Trembro no teu pai, bebe na voz Que eu vá no beat, dá uma bala Tô tipo mandrake na escama, te maltratou na cama Te faço delirar gostoso Viajo no teu jeito, safadona, bate na bunda e me chama Se prepara que hoje tem de novo Sentando ela é profissional, tira a braba de mil graus Na arte do prazer a novinha é sensacional Putaria pás malvada, pás puta profissional Putaria pás malvada, pás puta profissional Ela que tá gostoso, chega o pai passa mal Ela senta gostosinho, chega o pai passa mal Eu tô ficando maluco, eu se roubado, pula pra ela por aqui Tô tipo mandrake na escanda Te maltrato na cama, te faço delirar Viajo no teu jeito, safadona, bate na bunda e me chama Se prepara que hoje tem de novo Sentando ela é profissional, tira a braba de mil graus Na arte do prazer a novinha é sensacional Putaria, par malvada, par puta profissional Putaria, par malvada, par puta profissional Ela quica gostoso, chega a roupa e passa mal Ela senta gostosinho, chega o papai e passa mal Trapa no pau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri